Então, a gente fica nesse jogo onde um quer ter poder sobre o outro e em vez de cada um querer se empoderar. Então, começar a aprender a ter empoderamento, aprender a tomar decisões. A gente precisa tomar decisões. A gente fica sofrendo querendo que o outro mude em vez de tomar a melhor decisão pra gente. A gente precisa aprender a soltar, né? Quando eu tô numa situação que eu estou sofrendo e eu não posso mudar o outro, por que eu vou ficar nessa situação que eu estou sofrendo? Muitas vezes eu tenho que soltar, sair dessa relação que tá me causando dor, que tá me causando sofrimento. Então, a gente tem que começar a buscar recursos. Recursos pra melhorar tanto a parte hormonal quanto a parte emocional.